E fala meu povo, beleza? Tá na fila Tá na fila, beleza? Vou fazer a roletinha de início de live Pra gente partir pra essa delícia de jogo E hoje a gente vai fazer o final verdadeiro, né? E busca do 100% aí Do mapa Os itens eu não sei se dá pra fazer agora Nem os monstros, porque Parece que tem um monstro que é do NG Mas vamos ver o que vai dar, beleza? Mas eu descobri umas coisinhas interessantes Do jogo Muito, muito bom Muito bom Beleza? E antes de eu fazer a roleta Deixa eu só mandar aqui, ó 1000 pp Pelos 10 lutinhos Para o senhor Will E para o senhor Thierry Que mandaram o loot lá na Mixer Valeu, gente Por mandar loot Lembrando que O... O... O top loot Ele conta nas duas, tá? Se você mandar Na... Na Mixer E mandar aqui Conta nos dois Foi? Foi Beleza? Agora sim Vamos para a roletinha Início de live E me segue lá Se você tiver conta Ou cria uma conta lá Rapidinho Deixa eu botar até o link aqui, ó Mixer Só mandar a exclamação Mixer aí no chat Que... Aí você acompanha Aí lá eu vou fazer lives assim Lives que eu não vou fazer aqui Lives bem... Bem assim De boa mesmo Bem... É... Suave E lá eu estou jogando World Final Fantasy Para quem curte Beleza? Só para dar aquela relaxada Quanto que foi? 150 Olha só E lembrando que Hoje é o que, meus amigos? Hoje é domingo Dia do que? Domingão do Faustão? Também Também Inclusive está passando Mas... Também é dia que tem Joguinho novo na lojinha Né? Apesar que hoje Esse vai ser o último domingo Que vai ser o domingo De jogo novo na lojinha Beleza? Agora quando eu tiver Jogo Eu põe lá Quando não tiver Enfim Beleza? Acho que eu coloquei uns 3 ou 4 hoje Aí eu vou pôndo mais Durante a semana Aí... Vai indo Beleza? Espero que vocês gostem dos joguinhos São joguinhos simples Mas... É... É de coração Se é que pode se dizer assim, né? Vamos para o jogo Vamos para o jogo Pão... 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 Deixa eu mudar para a tela do loot Ó... 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 Não Olha essa estatística Que bonita Olha a estatística Que bonita 99% do mapa 9.700 inimigos Derrotados Só o ouro Que está meio assim, né? E 32 horas de jogo É, meus amigos Cheguei em bão E fora que ainda tem NG, hein? E aí, Lynx Lynx Fique esperto Que hoje eu vou lhe usar, Lynx Só fique esperto Aí Descobriu as técnicas Beleza Depois a gente veio E parabéns, Will Agora você é um... Shinra Trooper Blue Gang Blue Gang Deixa eu ver É o que? É lança? Que é uma Blue Gang? Espada Não, pelo jeito Não tem Tem não Será que dá pra fazer? Não Então, como é que é? Vamos ver Aqui, Blue Gang Ah, eu usei Nossa, eu usei ela hoje Pra upar o negócio E dá pra fazer É, eu não tenho, né? É exclusivo dela Vamos ver já Como que é? Meia Lua? Aquele sistema básico de saúde Aquele SUS da vida Ah Ok Ah, frente, frente 95% Olha só Desviar Ué, engraçado Ah, bom Esse aqui vai ser Desviar, né? O outro é Bloquear Vê lá onde tiver Ok, falta mais uma Então Vamos lá Vamos começar Fazendo o quê? Vamos começar Indo atrás Do set O set de Valkyria Eu já tenho A armadura E Eu descobri onde está A espada E o Lynx Descobri onde está O elmo Então Já vamos Buscar Eu deixei pra pegar em live Eu sei que a maioria Acompanha as lives aqui Da Twitch E também as lives Da Twitch Depois eu jogo Pro YouTube Então quem for acompanhar A partir de amanhã Vai começar a sair As lives Que eu fiz aqui Desses dias, né? Vai começar a sair No YouTube Se você perdeu alguma Já segue lá Curte lá Se inscreve lá Que é nóis Primeiro vamos aqui Na torre dos dragões gêmeos É um counter Desviar Imagino O bom é que você pode Se enfiar no bicho Assim, ó Essas técnicas aqui Você faz assim, ó Ah, matei Pegou Pau Até upei, véi Você se enfia no bicho Ah, mas depende, né? Aí depende Situações Deixa eu ver O lutinho O lutinho do Will Aí o Will Chegou Beleza? Pegou o lutinho do Will Olha o Will pelo lutinho Primeiro lutinho Do dia Quer dizer Da noite, né? Nossa, véi Desculpa Pegou em dois Beleza Pegou Nice Nossa Matou Matou a outra Que tava vindo atrás Não tinha nada Tinha nada a ver Com a história Tá ligado Não tinha nada a ver Com a história E se fodeu Ah Oh, links Eu descobri agora O negócio Lembra que eu te falei Dos fragmentos Dos fragmentos dourados Quando você upa Quando você upa ele Ele vira a passiva aqui Certo? Quando você pega Upa ele Ele sobe o rank Quando você junta Mais fragmentos Do mesmo tipo Ele sobe o grau É por isso que tem O negócio do Cavaleiro de Prata Lá que ele não é dropável Por isso que tem Pra achar ele no jogo Então tipo Pra você deixar Alguma técnica Principalmente As técnicas de drop Boa Você tem que dropar Várias E upar elas Aí fica Aí fica massa Aí você nem precisa Mais de set de farm Tá ligado? Empolguei com esse negócio Agora Deixa eu ver Ó Já upou quase tudo Peraí Tá Só mais um Só mais um Aí Pronto Nice Curti Curti Então Vamos ver Eu não lembro se é aqui Não Aqui não é É na outra torre Eu acho É aqui na torre do relógio É Na outra torre Aqui tem A armadura Eu já peguei Na outra live Já mostrei Lá aqui Peguei na cagada Na verdade É Mas contra o carinha Não presta Esse golpe Aí eu achei A espada Vamos pegar a espada Da Valkyrie Vamos fazer O set da Valkyrie Agora Morango Ah Eu preciso de morango Não Eu preciso de maçã É maçã que eu preciso Mas serve morango também Não Aqui É aqui Que é aqui. Aí você chega aqui, ó. Olha só. Cadê? Espada da Valkyrie. Não dá nem pra ver o baú, velho. Sacanagem. Espadinha da Valkyrie. É, óbvio que ela vai ser mais forte, né? Isso. E aí? E aí? E aí? Bonitinho. Tá, deixa eu continuar com essa aqui. Como que é? Ih, esqueci o nome da arma. Aqui. Boch Gang. Boch Gang. O que é que eu tô fazendo, velho? Vou sair daqui. Ué, eu não comi isso aqui ainda? Ixi! Agora vamos pegar o elmo. Sete valquirenses. Grande sete valquirenses. Eu sempre esqueço qual que é o botão. E aí, Scarpa? Não, não é aqui, velho. Não é aqui. Aqui é outra coisa. Essa não é o caso. Aqui, jardim silencioso. É mais rápido eu vim por aqui. Boa noite, Scarpa. E aí? Tudo certo? Assistindo o Domingão do Faustão? Ah, eu vim por aqui mesmo, Lynx. Eu aproveito pra ir coletando algumas coisas. Ó, pedra do rumo, diamante. Depois eu vou ter que coletar mais... Vou ter que coletar mais... Como que chama? É... Molho de soja. Vou precisar de uns molhos de soja, maçã. Mas o primeiro objetivo é completar o mapa. Vamos completar o mapa hoje. Completar o mapa. Aí eu vou terminar o jogo. E aí depois... Ah, nesse aqui é chato de fazer. Aí com o negócio de NG... Quando tiver no NG, aí eu faço os outros negócios. Morre aí, bicho. Boogers, sai, boogers. Aí sabe que alma que tem que farmar, Lynx, pra ficar bom? Ficar gostosinho? Tem que farmar a do... A do macaquinho lá. Que dá... Dá... Bate a carteira. A do macaquinho é boa. E valeu, Marcelo Schibitz. Pelo loot. É o Guzion. Ah, o Ninja já foi. Dá pra correr de novo com o Ninja? Vou ver uma coisa. Dá pra correr com o Ninja, porque dá pra upar essa porra. Dá pra upar essa porra. Deixa eu só editar aqui. É... É a armadura, né? De... Essa aqui, pra armadilha. E... Aí defletor, tá certo. Droga. É, eu esqueci de equipar, né? Olha isso. Aqui. Ganhei, fera. Mesmo assim, eu ganhei. Me dá. Me dá. Olha lá. Grau 2. Ah, moleque. Onde é que corre? Mais aí? Mano. Tem que ficar muito louco. Aí depois, outra hora, eu farmo isso aqui. Corridinha do Ninja. Vai, mexe. Ó, vai, mexe. Eu quase ganhei dele mesmo sem a armadura, velho. Tá no dashzinho. Ah, que bom. Qual que era o set? É que agora, fodeu. Ahn... É fita. Armadura... Armadura... Não. Armadura... Armadura da coroação. Os dois, tá certo. Ah, deixa isso aqui. E a espada era outra. É, não. Essa aqui é boa, mas eu tô põendo isso aqui, né? Então... Pronto. E o fragmento, otimizar, raio... Tá certo. Aí, ó. Depois eu preciso dropar mais olho, ó. Tem o olho 1. Eu tá grau 1. Agora que eu aprendi isso, velho. Agora que eu aprendi isso, velho. GG. GG. Vou tunar até... Até a alma. Literalmente. Esse aqui... Mano, esse aqui... Eu vou dropar muito. Nossa, vou arrancar a aposentadoria da moeda. Esse de química aqui também. Ah, é aumentar ouro. E aí. Amo b Cannon! A-ra! A-ra! E aí! Mas, mano, você pode falar o que for, velho. Essa magia de fogo aqui é a minha favorita ever. Que magia foda. Aí eu vou... Deixa eu ver aqui um negócio. Ela nem tá coisa alta, tá? Olha lá, ela tá rank 8. Eu subo pra ela. E grau 2. Eu vou lá farmar ela depois. O gato do Thierry, velho. 1. Goal 3. E aí? 2. 2. E aí? Eu só não posso enfrentar os primos. Ah, que todo mundo está usando, Scarpa? A do esquadro? O povo descobriu uma arma, uma magia só no jogo. Todo mundo só usa o quadrinho lá rodando. Só para chegar no save. E aí, Guga? Tranquilo, bro? Mano, você gosta de Castlevania? Você gosta de Metroidvania? Tipo assim, mas tem que ser Castlevania assim, tipo... Fire of Sorrow, Order of Eglise, Symphony of the Night, Curse of Darkness. Se você curta... Véi, ó, eu só tô com 32 horas, véi. Só 32 horas de jogo eu tô. Só isso. Eu tô no crack. Ó, dá pra você customizar cor de roupa, cabelo. Os acessórios mudam, que nem aquele lacinho que ela tá ali, que é um lacinho que dá sorte. Os acessórios mudam. E basicamente é isso, por enquanto. Mas, assim... Tá da hora, véi. Morra, primo! Sem contar assim... Não vou te dar spoiler, não. Mas a historinha tá da hora. Tá uma novelinha da hora, véi. Tá uma novelinha da hora. Ó, o negócio tá bravo. O negócio tá bravo. Não. Cadê esse save que não chega? Tá ali embaixo. Aí, pronto. Salvei. Pronto. Calma, calma. E valeu, Will, pelo loot. Modo... Como assim? Agora você me bugou, véi. Modo contexto... Não, é história. Eu tô fazendo só história. Só história. Aí tem... Depois que você... Porque tem três finais, né? Depois que você zera uma vez, abre o Boss Rush. E vai vir uma atualização aí com o modo co-op, modo versus. Mais um char jogável. Eles falam que parece que vai ter três. Então já vai vir mais um. E... Por enquanto, o que eu sei é isso. Eu acho. Mano, tem até o Igarashi no jogo, véi. Até o... O criador do jogo tá no jogo pra você bater nele, véi. Ah, sim. Então. As DLCs, né? Vai sair DLC aí. Aí, ó. Aqui tá o... O elmo da Valkyria. Valkyria não. Valkyria, né? Valkyria é outra coisa. Vem o Valkyria. Deixa eu ver. Ah, bonitinho mesmo. Gosto mais do meu lacinho. Ah, não ficou ruim, não. Ah, e tem o mesmo tanto de sorte que a fita. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bem. Deixa eu colocar tudo junto. O que acontece? Traje da Valkyria. Ó, aumenta a sorte. E a espada da Valkyria. Ok. Azinha... Ela não tem azinha. Ela usa... Ela usa cachecol. Aí tem vários cachecóis aqui. Aí a azinha tem no pulo duplo, ó. Uma azinha arco-íris. Zera como choveu o night. Eu não sei nem como que eu vou tirar o chefe. Aí eu chego lá, tomo um pau, tá ligado? Tá, aqui eu peguei o que tinha que pegar. Deixa eu ver uma coisa. É, tem esse pedacinho de mapa aqui, ó. Vou vir completar esse mapa. O meu mapa tá 99%. Tem esse pedacinho aqui e um do outro lado, ó. Ah, seu miserável. Aliás... Vamos fazer um negócio bonito. Aliás, deixa eu salvar, né? Que eu peguei o elm. Ah, aquela... Mano, aquela katana é muito tesuda, velho. Aquela katana é muito tesuda. Qual que era? A katana mesmo? É a Tsurumaru? Ah, essa faz a lua. Esquece, esquece como que é o golpe, Lynx. Ah, é, traz frente. Frente, traz frente. Mano, olha isso. Olha isso. Para o tempo, velho. Negócio para o tempo. Mano, que katana foda. Não, essa katana eu paguei um pouco. Tá, agora deixa eu parar de brincar e ir lá... Pegar o que eu tenho que pegar, né? Agora eu vou me vingar. Masterizei as que eu tenho, né? As técnicas. Aí, ó. Só falta essa aqui, que é a última que eu aprendi. Ah lá, 100%. What? Qual que foi a última que eu aprendi? Ah, foi essa do... Foi essa aqui que eu aprendi por último? Pronto, 100% das técnicas. Agora eu vou me vingar. Só falta masterizar. Agora eu vou me vingar. Vou me vingar de todo mundo, velho. Agora eu vou me vingar de todo mundo. É aqui, né? Eu nem vi. Ah, odeio. Odeio você, velho. Odeio. Isso, cavaleiro. Mata ele. Mano, a sua sorte é que essa técnica é de contra-ataque. Essa é a sua sorte. Toma! Toma! Aqui, filho. Ah, morreu. Melhor jeito que eu masterizar essa técnica vai ser na medusa, velho. Essa medusinha. É aqui embaixo, né? É. É. Peraí do negócio. Vou fechar o dimensional. Nossa! Ok, eu sei que, tipo, você pega essa técnica aqui, mas... Não precisa forçar a amizade desse jeito, né? Peraí do negócio. Peraí do negócio. Peraí do negócio. Tem coisa na parede? Não. Oi, aqui tem. Capacidade. Capacidade. É o quê? É o capa que vai pra cidade. Oi, tem um chefe aqui. Aqui é o último boss links? Acho que é, né? Eu acho que não era pra eu ter vindo direto aqui, né? Mas ok. 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 E aí Gremory não é muito fofo Sim, sim, eu não quero dizer-lhe o que você quer dizer. O Shard, tudo é meu poder. Como é isso? É isso mesmo. O que é isso? O que é isso? Eu não sei mostrar-lhe o que é o que é o que é. E os inimigos dos inimigos do que o inimigo de Múzán estão mortos. O que é isso? É que ele tem como uma pessoa que é? Isso significa que nós somos tão braços. E nós somos muito amados. E nós somos muito amados. Nós somos muito amados. Eu amo a pessoa que se chama de amor... É isso aí... Eu amo a força... Por isso... Qualquer pessoas que... A força de amor é que mora... Claro que eu não tenho a força de amor... Mas eu ainda não tenho a força de amor... Eu não tenho a força de amor... A questão de uma coisa que eu não tenho... É que eu não tenho a força de amor... Se você não tem a força de amor... Então, você não pode chamar-se de você. Você não tinha que chamar-se de Jebel. Por isso, eu tenho que chamar-se de Jebel. Você gosta de você. Mas você é muito bonita. Por isso, você colocou o Shard, e deixou-se com o poder do Jebel. Você nunca pode chamar-se de Jebel. Você não conseguiu fazer isso. Você está segura só que o Senhor éATA, mas eu não estou corretendo. Eu não acredito que você tenha conseguido isso. Eu acho que não pensei que eu não pensei. É impossível, mas... Eu acho que eu não vou usar o que eu vou usar. Eu sou o meu coração, e o poder do Rogais, é o que eu vou usar... É... Ta porra... É... É... Eu vou te ensinar com você. Eu estou fazendo a palavra de brilho em um pedaço de funcione, mas eu estou fazendo um pouco de forma comum, e eu posso mostrar como um grande medo e será capaz de ser o meu destino? Mas, como você pode ter um tempo de resíduo? Você pode ter que me derrindo? Ok. Ó a vim, ué. Tá, ela vai usar os mesmos poderes que eu tenho, né? Oi? Toma! Ah, eu também tomei. Tipo, toma! Eu também. Ô, mulher! Ok, o dela é mais bonito. Ah, ela tem o mesmo poder. Nossa, eu tô sem poção. Tá, vamos colocar uma arma decente, vai. E aí, Maikola? Chegou na hora do... Tu quebra-pau, ué. Ah, tá certo. Oi! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem uns negócios bugados E parece que no Play 4 a tradução saiu mais cagada ainda Tudo bem que assim O jogo vai completar uma semana Depois de amanhã Tudo bem Coisa que acontece no lançamento Mas Enfim Foi o Elvis Mas eu vou falar pra você Curti a trilha sonora do jogo As primeiras estavam meio fraquinhas Mas assim, combinou Porque o começo geralmente é mais fraquinho Aí conforme o jogo foi evoluindo A trilha sonora também foi ficando boa Pra mim a melhor A maior disparada é a do É o tema de boss do Zangetsu E o tema do Da torre dos Dragões Gêmeos Apesar que a fadinha roubou a cena Aquela da fadinha cantando roubou a cena É legal que a trilha sonora combina com o jogo Ela meio que puxa um pouco de Castlevania Sem copiar muito a música Mantendo um estilo pro jogo Mas você lembra Você pega uma música e fala Pô, essa música aqui Parece a do tal lugar Do Castlevania tal Tá ligado? Rip Irintes, amigo Rip Irintes E valeu o Marcelo pelo loot Mandei loot, gente Não tem loot na espera agora Aí a fadinha cantando Eu achei que essa música da fadinha Cantando ia ser a música de encerramento do jogo Depois eu quero jogar o Curse of the Moon Pra ver qual é a história lá Que lá é outra história, outro esquema Só tem os personagens E lá o principal é o Zangetsu Tanto que eu achei que o Zangetsu Ia ser o vilão desse jogo A mulher do sangue Olha lá Dá pra bater nela com o próprio guarda-chuva Na NG, né? É legalzinho, Mycola Eu joguei só a primeira fase Porque eu comprei depois que eu comprei isso aqui, né? Mas é legalzinho Ele é difícil como os Castlevania de Ness Ele puxa bem a jogabilidade dos Castlevania de Ness Só que bem feito Ah, eu chutei a bunda do bibliotecário Aí eu ganhei uma conquista Deja vu Conquista do Scarpa Abra os portões E tente conquistar o castelo mais uma vez Abriu NG Grande Iga Deja vu Olha o boss Ué, não funcionou, Tim? Ah, porque o Scarpa mandou o deja vu agora Estava no cooldown Eu tenho que ver quantas conquistas estão faltando Acho que as mais difíceis vão ser todos os itens Porque Tem muito item que tem que craftar Tem item que eu nem tenho receita ainda A do dinheiro Agora com esse esqueminha que eu aprendi de upar os cristais Vai ser de boa Que vai dar pra roubar os bichos de boa Que vai dar pra roubar os bichos de boa Sim, Marcola Deixa eu voltar o jogo Aí eu explico Eu aprendi um negócio hoje de tarde E aí agora a pouco Eu tava mexendo os cristais Eu reparei uma coisa E funcionou, tá ligado? Tipo, dá pra ficar muito Tipo assim, muito OP E se tiver um NG Aliás, tem NG, né Mas se no NG você portar Igual no área Você leva tudo que você fez Os itens, os negócios Pro NG Rapaz, o NG vai ser hard, hein O NG vai ser nível hard Ou não, né Pode ser pra ficar mais fácil Pra fazer o modo hard E o... Eu não lembro como que é É o... É hard e pesadelo? Não Veterano e pesadelo? Não lembro Mas tem mais duas dificuldades Eu ainda tenho que fazer aquele nível Do 8 bits lá Que eu não consegui Matar o bicho, não, velho Difícil e pesadelo Valeu, Marcola E enfrentar o Igarashi, né Puta, o Igarashi É aquele... Ontem Eu entrei Eu entrei sem querer Achei ele Que bicho apelão, velho Sim E sabe o que é o pior, Marcola? Tem que farmar Todos esses cheves opcionais Você tem que farmar Porque tem item e soul Pra pegar deles Eu falo soul, né É o... É o cristal Fala, Lynx Descobriu outra coisa, Lynx? Conte pra nós, Lynx Se descobriu Ah, eu imaginei Que não precisasse Mas... Enfim Conseguiu? O que tem que fazer? Ele é mais difícil Que o Igar? Não sei Eu não vi ele O Igar Eu achei apelão O Igar é o Drácula de Zorba, velho É que assim Agora esses boss secretos Eu tenho que fazer, né Comida, poção Eu preciso achar o... A receita da próxima poção Eu não tenho a poção de level mais alta Não, o save ficou lá Eu acho Eu acho que ficou lá Ele só vai estar com status cleanage agora Eu acho Obrigado por jogar De nada Eu agradeceria mais Se tivesse me dado o jogo Ao invés de eu ter que comprar Mas de nada Obrigado de nada Passar bem